Estamos de volta e para quem pretende ingressar no ensino superior com financiamento, começa hoje o prazo de inscrições para o FIES 2023. Rubens, na carta o que os interessados devem fazer então? Procedimento bem simples pela internet, viu Jéssica? Olha, até o dia 10 tem essa semana, então é preciso correr aí para fazer essa inscrição para o programa de financiamento estudantil do governo federal. É possível nessa inscrição aí fazer então a opção por até três cursos em instituições privadas. Então para se inscrever, requisitos, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio nas edições entre 2010 e 2022, ter tirado pontuação média em cinco provas, igual ou superior a R$ 450 e também não ter zerado na redação. Ter ainda renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos. Lembrando então, até sexta-feira, dia 10, é possível fazer a inscrição para o FIES. E olha, os pré-selecionados que atenderem a estes requisitos serão então divulgados, né, como pré-selecionados no dia 14 de março e inscrição complementar entre os dias 15 e 17 de março. Como eu disse no começo então da minha participação, procedimento de inscrição pelo site, pela internet, olha só, é o FIES Seleção Aluno TudoJunto.mec.gov.br. E a gente está trazendo para você aí de casa sempre as informações da Nakato dos programas para facilitar a entrada numa universidade como o FIES, como o ProUni, enfim, porque a gente quer ver você cursando uma graduação e mudando, né, melhorando de vida. Esse é o nosso objetivo, então o pessoal tem que correr porque as inscrições vão até o dia 10. Obrigada, Nakato, bom trabalho.